Bom dia do forró, volume 2 E quando a noite é de regresso você briga por qualquer motivo Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brilhamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Bom dia do forró, pra você amar demais E já não consigo esquecer as tolices E você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resto uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado Por que brilhamos? Por que brilhamos? Por que brilhamos? Por que brilhamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Estou perdendo Onde do forró, volume 2